Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa série que está tratando sobre quais são os aspectos que, quando são bem cuidados, criam as condições para ter uma cultura de desempenho extraordinário. Essa série está baseada em uma pesquisa feita pela BCG, o Boston Consulting Group, e a Federação Mundial das Federações de Gestão de Pessoas. E com base nos resultados, eles perceberam que existem seis aspectos que fazem a maior diferença para construir uma cultura de desempenho extraordinário e estamos, então, no aspecto número 4, que é a relação com a marca. O que significa isso? É fundamental que os colaboradores tenham uma relação emocional com a marca. Então, a grande pergunta é a seguinte, quais são as ações que a empresa realiza para construir essa relação emocional com a marca? Como assim, Gilberto? Olha, algumas empresas patrocinam atividades esportivas, e aí a galera vai toda lá assistir o time que está sendo patrocinado, e isso vai criando esse vínculo emocional. Outras têm ações sociais, e aí as pessoas vão com as camisetas da empresa, com a marca, e fazem isso. Outras têm ações com as famílias dos colaboradores. Então, na medida que a empresa vai criando várias ações ao longo do ano, em que as pessoas vão percebendo a marca que elas fazem parte, da empresa que elas fazem parte, patrocinando, envolvida com coisas que estão alinhadas com os valores que a empresa prega, e com os valores das pessoas que estão lá, naturalmente, cria um vínculo emocional com a marca da organização. E é incrível perceber isso. Nós temos alguns clientes que fazem muito bem esse trabalho. São clientes que trabalham muito bem a marca da sua organização em diversas ações, no contexto social, no contexto esportivo, no contexto ambiental, e com base nisso, as pessoas vão naturalmente tendo esse vínculo emocional. E é importante que, não só os colaboradores, como a família dos colaboradores, como os amigos dos colaboradores, e dependendo, obviamente, do porte da organização e daquilo que ela pode investir, as pessoas da comunidade onde essa organização faz parte. De modo que, por meio das experiências das pessoas, dos seus clientes, seus fornecedores, seus colaboradores e todas as pessoas da comunidade, onde a sua empresa está inserida, na medida que elas vão vivendo experiências com a sua marca, e são experiências com alto nível de positividade, cria-se essa identificação. Então, esse é um outro aspecto fundamental em empresas que cresciam três vezes e meia mais rápido que os seus concorrentes e tinham o dobro de margem de lucro. Relembrando quais eram os aspectos, elas eram ótimas para atrair as pessoas, elas eram excepcionais para selecionar os melhores e reter essas pessoas dentro da sua organização, elas faziam muito bem a gestão dos seus talentos, ou seja, identificavam quem eram os talentos e tinham processos e políticas muito claras para cuidar desses talentos, e também faziam com que a sua marca tivesse um vínculo emocional com os colaboradores, fornecedores, clientes e comunidade onde ela estava inserida. Então, são os quatro aspectos dos seis que constroem uma cultura de desempenho extraordinária. Espero aqui você, semana que vem, para compartilhar contigo o quinto aspecto. Até lá, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto